Agora vamos falar da parte da transição para a democracia, no final da ditadura militar, como foi que esse regime chegou ao fim. Bom, como eu falei para os meninos, toda vez que você mexe no bolso do povo, o povo acaba se revoltando contra o governo. A gente vê que hoje em dia a gente passa por uma crise muito grande e a população tem estado cada vez mais revoltada com o governo. E naquela época, os militares também deixaram o Brasil numa crise muito grande. Uma crise que gerou desemprego, uma crise que gerou altos preços, uma crise que gerou muita coisa ruim, né? Então, essa crise acabou fazendo com que as pessoas quisessem tirar os militares do poder. Então, o primeiro motivo para a ditadura acabar é que o Brasil entrou numa crise econômica muito grande. Outro motivo é que os crimes cometidos pelos militares vieram à tona. As torturas, a repressão, as prisões. Aí aumentou as mobilizações contra o governo. Então, a máscara dos militares foi caindo, né? E aí, aos poucos, eles foram percebendo que eles iam ter que sair do poder. Mas eles mesmos queriam fazer isso. Eles mesmos queriam entregar o poder. Eles não queriam ser expulsos. Eu sei que em 1979, antes da ditadura acabar, eles fizeram a lei da anistia. A lei da anistia é conhecida como a lei do perdão. Foi a lei que perdoou tanto aquelas pessoas que os militares prenderam, porque estavam se manifestando, porque estavam fazendo coisas contra eles, quanto os militares, tá? Então, a anistia perdoou aqueles considerados subversivos, né? Que estavam contra o regime. E perdoou também os militares que maltrataram pessoas, que fizeram torturas. Aqui nessa charge, ó, tem uma crítica muito grande, ó. Aqui é o militar, já velhinho, com vários crânios aqui na bolsa, sendo protegido pela anistia, ó. Então, a justiça não chega até ele, porque a anistia o protegeu, né? Então, como a lei da anistia perdoou esses militares, a justiça nunca foi feita. Eles nunca pagaram pelos crimes que eles cometeram na época da ditadura. Aqui ao lado, nós temos as diretas já, que foi, além da lei da anistia, outro acontecimento importante. As diretas já, elas são bem simples de você entender. O próprio nome já explica. As diretas já foi um conjunto de manifestações que pedia eleições diretas para presidente. Isso aconteceu no ano de 1984. Nesse ano, já fazia 20 anos que as pessoas não votavam para presidente. Porque na ditadura você não vota para presidente, né? A eleição é indireta, quem escolhe lá são os militares. Então, as pessoas querem eleições diretas para presidente. E aí, foram para a rua se manifestar, pedir por eleições diretas e tudo mais. Acabou que nesse ano não aconteceram, nem no ano seguinte não aconteceram eleições diretas. Mas já no ano seguinte, em 1985, os militares colocaram no poder um presidente civil. Ou seja, um presidente que não era militar. Aí a gente diz que esse momento foi o momento que a ditadura militar acabou. Porque eles saíram do poder e devolveram o poder para as pessoas civis. Certo, pessoal? Então, é isso. Esse foi o nosso assunto de ditadura militar. Para cá já é... Depois disso já é atividade. E para a nossa prova vai ser só isso, tá? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.